Ok galera, voltamos, mais um jogo da Xbox. Vamos lá, vamos lá. É, às vezes o jogo pode ser que trave, né? Vamos lá, vamos lá. Que escroto. Meio que tá bugado o jogo. Meio que tá bugado o jogo. Acho que o jogo tá com problema. Então é isso galera, desculpem pelo probleminha. Mas é isso pessoal, então por hoje é só, igual falo os Looney Tunes. Amanhã nós vamos continuar com as gravações e mais frequentes agora. Então é isso galera, falou e até o próximo vídeo. Talvez hoje, talvez amanhã, com certeza amanhã vai ter mais. Mas é isso galera, falou e nós já voltamos, né? No caso amanhã. Ou sei lá. Fique atento aí no canal.